Fala pessoal, seguidores e inscritos no nosso canal Simplifique na Construção Quero mostrar pra vocês aqui hoje esse banheiro que tá fantástico E mostrar pra vocês como que a gente tá fazendo aqui, beleza? Vem comigo, porque aqui tem muito trabalho perfeito aqui pra mostrar pra vocês Olha só, aqui nós teve um desafio aqui Primeiro, que é bater o alinhamento desse piso Aqui não tem soleira Então aqui a gente já vai começando assim, ó Mostrar pra vocês Aqui o revestimento, né? Direto num bloco, direto no ICF E olha só como que tá aqui, ó Esse nicho, o desafio aqui era fazer ele Que ele vai sem até o teto Depois aqui tem um forro de drywall com luminária aqui Apontado, né? Pra eles Mas olha só como que é aqui Gigantesco, né? Esse porcelanato aqui, ele mede 90 por 90 Então a gente fez chão e parede Bate no alinhamento, tá vendo? Então, mas olha só Que fantástico Aqui é a minha esquadrinha, né? Que a gente colocou, fez, ó Tá vendo? Aí depois aqui vem uma massa plástica Vai limpar isso aqui, vem com massa plástica Arrumando tudo e polindo, tá bom? Chuveiro aqui Então aqui, a gente tem ralo oculto Olha o corte da bacia Você faz também redondo assim E aqui a gente tem o ralo em oculto Também que vai aqui E aqui, essas duas janelas Maravilhosa que vai ficar aqui E olha só a vista Quem tá tomando banho aqui vai ter Que é essa vista virada pra mata aqui Perfeito, né? Olha só Que bacana Esse revestimento aqui Esse é um banheiro E eu vou mostrar o outro pra vocês aqui Olha só, pessoal Aqui vai ter a bancada aqui, né? E aqui é um banheiro americano Que serve pra esse quarto E pra esse outro aqui E aqui, olha só Mesmo desafio É alinhamento Batendo alinhamento Aqui ralinho oculto Ali também tem um ralo Tá faltando instalar essa última peça E aqui é o nicho Do próprio piso também, né? Que depois vai vir uma pedra aí E aqui, detalhe, né? A gente levou o revestimento até aqui Porque a pedra só vai Na face aqui E na face de cima Então A gente tem aqui O banheiro Que aqui vai a bacia E ali vai o boxe Mas olha que legal Ficou essa parede aqui, né? Com esse destaque aqui Desse revestimento maravilhoso, né? Então Esse é os dois banheiros Que eu ia mostrar pra vocês Pra você ver como é que fica Olha Que bacana Que fica Essa cor cinza Com esse Piso aí Destaque aqui Na parede do nicho, tá? Não se esqueça Se inscrever no nosso canal Deixar o seu like Sua opinião E aqui, detalhe, pessoal Direto Num bloco De ICF Deixar o seu like